Tá, donadinha? E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as menina, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova